Foram dois dias que diversos alunos puderam ampliar o conhecimento culinário com a utilização de plantas alimentícias da Mata Atlântica, foco principal do evento do governo estadual, em parceria com a Prefeitura de Cubatão. Nós estamos retomando um programa de desenvolvimento de economia criativa para a cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão, em 2022, foi contemplada com o programa da Unesco de capacitação e geração de emprego e valor voltado à economia criativa. Nós estamos voltando juntamente com esse projeto do governo do Estado, que é o Procult, que visa capacitar também profissionais para essa área. E a primeira oficina que estamos fazendo em conjunto, Prefeitura e Estado, é essa de gastronomia voltada para frutas e para produtos da Mata Atlântica. As oficinas foram ministradas por Gabriel Menezes, do Instituto AUAR. Na prática, os alunos puderam testar vários tipos de receitas. De perto, nossa equipe acompanhou a preparação de sucos com leite de coco e amendoim. Bom, e no meio da oficina que eles tiveram agora há pouco com o professor Gabriel, eles estão fazendo uma preparação aqui de uma receita. E o professor vai contar para a gente agora qual é essa receita. E, aliás, antes de tudo, professor, qual é essa fruta que eles estão manuseando aqui? Então, essa fruta chama uvaia, é uma fruta nativa da Mata Atlântica, principalmente do sudeste e do sul do Brasil. A oficina aqui é de alimentos com as frutas nativas da Mata Atlântica, com a ideia de a gente recuperar o nosso bioma pela produção agroecológica dessas frutas, ligando a alimentação. Então, nós aqui vamos fazer um suco de uvaia e depois vamos fazer um smoothie de uvaia com leite de coco. O conhecimento a mais, né? Que sempre vem para poder nutrir o que a gente já sabe e fortalecer. Então, para mim é super importante saber que eu posso usar com tranquilidade e com segurança um produto da Mata Atlântica que eu tenho, não com tanta facilidade assim, mas que eu tenho aqui no bairro onde eu trabalho. É eles provarem, saber que é uma coisa boa que a gente tem aqui e se aprofundar mais em conhecer a história, conhecer a cultura do produto, conhecer onde tem, onde está localizado. De São Paulo para Cubatão, o professor reforçou a iniciativa do curso em capacitar e aprimorar profissionais que atuam em diversos segmentos culturais. O curso de desenvolvimento de cozinha popular solidária com foco na Mata Atlântica e ele está dentro do projeto Cult SP Pro. É um projeto inovador que busca qualificar os bastidores da cultura do Estado de São Paulo. Então, ele tem seis escolas, cada uma para uma direção. Aqui, no caso, todas elas ligam a questão tecnológica com as tradições. O Estado de São Paulo tem muitas tradições culturais, então, deve trazer inovação para isso. Aqui, no caso, nós estamos dentro da linha da Escola de Tradições e Expressões Criativas, que envolve artesanato, gastronomia e moda, ligando os saberes populares com a criatividade contemporânea, como uma ponte entre o passado e o futuro. Aqui, no caso, não é um projeto de cozinha.